Música Nesta segunda e terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça cedia o primeiro seminário Ombudsman como forma de desjudicialização dos conflitos na relação de consumo. O objetivo do evento é discutir como a atuação de um ombudsman pode fazer a ponte entre as instituições bancárias e os consumidores, evitando conflitos e diminuindo a quantidade de ações na justiça, principalmente de processos envolvendo bancos. Que hoje respondem por quase 40% do nosso movimento. Então se nós pudermos criar um mecanismo eficaz que impeça essas demandas repetidas de atravancarem o judiciário é mais um passo que damos no sentido da sua própria eficiência. A abertura do seminário contou com a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz do ministro Vilas Boas Cueva, coordenador científico do evento e de autoridades convidadas. O primeiro dia de discussões teve palestras sobre a experiência de países onde a atuação do ombudsman é bem sucedida como na Suíça, onde 13 mil casos foram resolvidos por meio de conciliação e mediação. O ministro Vilas Boas Cueva acredita que a presença do ombudsman para resolver conflitos entre bancos e consumidores, por exemplo, pode ser a solução para desafogar o sistema judiciário. Com base na experiência estrangeira que vai ser analisada nesse seminário, sobretudo a experiência inglesa e a experiência alemã, nós possamos chegar no Brasil a um modelo próprio que atenda às nossas necessidades e permita que haja soluções rápidas e justas e que venha efetivamente a desafogar o judiciário, reduzindo o número de demandas.